Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu não sento aqui no meu quarto pra gravar vídeo. Eu tava morrendo de saudade do meu cantinho, sabe? Mas não tava me sobrando muito tempo. Então hoje eu reservei o dia pra gravar vários conteúdos. E eu tinha postado na semana passada pra vocês me deixarem perguntas lá no Instagram, sabe? No Stories, naquele... Deixe uma pergunta pra mim. Pedi pra vocês perguntarem coisas, assim... Tudo que vocês quisessem saber que eu ia responder nesse vídeo. Então, bora lá que eu reservei aqui várias perguntinhas legais. Bom, vou começar assim, ó. Eu vou ler uma pergunta. Algumas delas, tipo, sei lá, tem uns quatro temas principais aí que rolou muita pergunta. Então eu vou ler uma pergunta e as outras que foram do mesmo tema, tipo, perguntando a mesma coisa. Eu vou colocar aí na telinha pra vocês. Vamos começar. Quantos filhos você quer ter? Assim, eu gosto muito de família grande, né? E quando eu era pequena, eu era filha única. Isso me incomodava muito. Eu sempre quis muito ter irmãos. Por isso que hoje eu tenho tantos. Mas é isso, gente. Então eu acho que família tem que ser grande. É muito ruim ser filho único porque você é sozinho, sabe? Eu me sentia muito sozinha. Então, no mínimo, eu quero ter dois filhos. Eu também não quero ter um milhão de filhos. Porque filho dá muito trabalho. Mas no mínimo dois filhos. Eu acho que vai ser legal. Próxima. Arrumar o cabelo todo dia é de boa ou te irrita? Meu, me irrita muito. Não me irrita pouco, não. Me irrita muito. Dá muito trabalho, gente. Arrumar cabelo, maquiar. Tá sempre assim, pronta e tal. Hoje eu tô aqui de pijaminha, maravilhosa. Mas eu tô maquiada. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ver minha cara aqui sem maquiagem, né? Então, apesar de eu ficar em casa e tal pra gravar, eu tenho que me arrumar, tenho que maquiar, tenho que fazer cabelo. E dá muito trabalho. Cansa. Tem dia que eu não tô afim, sabe? Porque eu quero ficar bem cagada. Mas aí, fica foda, né? Pra trabalhar. Você vive só de YouTube ou tem outros negócios? Eu sempre falo aqui pra vocês. Aliás, eu gravei um vídeo recente falando sobre a profissão de influenciador. Vou deixar ele linkado aqui pra vocês. E eu falei bastante sobre isso. O trabalho que eu faço aqui no YouTube é porque eu gosto muito. Tipo, eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu gosto muito de passar alguma coisa pra alguém, ajudar alguém com alguma coisa. Passar alguma informação. Então, o que eu faço aqui no conteúdo não me rende, tipo, dinheiro. Não me traz um retorno financeiro grande. Nem o suficiente pra investir no próprio canal. No que eu pago pra ele estar vivo aqui. Porque eu pago pessoas que trabalham comigo, edição, equipamento. Enfim, milhões de coisas. Então, na verdade, o trabalho com o YouTube é uma coisa a mais que eu faço porque eu amo. Mas, dentro do meu trabalho de influenciadora, tem milhões de coisas que eu faço. E as outras coisas que eu faço me rendem dinheiro. Então, eu consigo, tipo, sobreviver do meu trabalho hoje. Meio que isso. Só que o YouTube, realmente, é mais porque eu gosto de fazer. Próxima pergunta. Você pretende fazer bazar online, tipo, enjoei? Tem muita gente que me pergunta sobre bazar online. Principalmente quando tá na época do meu bazar. Se eu vou fazer também online, não só presencial. Mas eu tenho o bazar que eu faço todos os anos. Que é um bazar beneficente. Tenho ele como um momento com os meus seguidores. Então, claro, tem muita gente que não consegue vir porque é de outros estados e tudo mais. Só que eu reservo esse dia, preparo meio que uma festa pra estar junto com os meus seguidores. E também, claro, vender as coisas que eu não uso mais. Coisas que eu ganhei ao longo do ano, enfim. Só que bazar online, gente, é muito complicado. Porque venda online tem uma série de políticas. Inclusive, a gente sabe disso, né, Bia? Porque, né, temos uma lojinha online. Se você não conhece, shopping Mamacastilho no Instagram. Entra lá que vocês vão amar as peças. Toda semana tem novidade. E todas as peças que eu vendo lá, eu fotografo. Então, são marcas que vocês não conseguem comprar. Porque a maioria das marcas são de atacado. E aí, a gente vende lá no shopping. No varejo. Então, vocês conseguem comprar comigo, mores. Venham. Venham todos pro shopping Mamacastilho. Entra lá no Instagram e arrasa. Bom, voltando no bazar. Então, a gente sabe, por conta dessa loja que a gente tem online. A gente sabe de todas as políticas de venda online. De troca, de frete. E isso dá muito trabalho. E também, o valor que eu coloco nas peças, quando eu vendo no fim do ano, é um valor simbólico. Então, não é, tipo, uma peça que dá pra eu ficar trocando. Tipo, a pessoa que compra no bazar, no dia presencial, ela não tem troca. Tipo, é comprou, levou, não tem troca. Não tem como devolver, não tem como arrepender. Tudo isso, na venda online, é muito complicado. Então, vai e volta a peça. Pra mim, bazar online, tipo, não funciona. Não vai ter. Não tenho tempo. Mesmo. Gente, não sei. Pergunta difícil. Porque eu acho que a gente evolui, né? A cada dia, a gente tá melhor. E a gente procura melhorar. Então, hoje, eu tô muito, assim, feliz com a minha aparência. Claro, sempre buscando melhorar algumas coisas. Tem coisas que eu não gosto. Mas eu tô feliz com o meu cabelo. Feliz com o meu corpo. Tipo, eu tô me sentindo bem no momento. Mas teve épocas que eu tava com o cabelo muito mais lindo. Que eu falo, nossa. Tipo, por exemplo, há uns dois anos atrás, eu tava com o cabelo lindo. Super saudável. Tipo, com um loiro que eu amo. Tem épocas também que eu tava mais magrinha. E que eu me acho bonita por isso. Enfim. Na maioria das vezes, eu gosto mais dos tempos atuais do que dos antigos. Qual é a cor do cabelo dos sonhos, mas que você não teria coragem de pintar? Ruivo, com certeza. Eu acho o cabelo da Ruiva Barbosa maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Você não sabe definir. Tipo, não tem quem faça o cabelo ficar daquela cor. É o cabelo dela, é natural. Não tem quem faça. Por isso que eu não pinto. Porque nunca vai ficar daquela cor, daquele jeito. É muito difícil. Principalmente o Ruivo. Ele desbota, assim, demais. Então, pra você manter o cabelo do jeitinho que é o dela, assim, vai muito dinheiro e muito trabalho. E eu acho que, sei lá, eu não ia me acostumar, sabe? Não ia combinar comigo. Talvez combinasse até, mas eu não ia me acostumar. Porque eu gosto de ser loira. Você luta contra a balança? Gente, todos os dias. Assim, todos os dias da minha vida. Acordo lutando com ela. Acordo odiando ela. Ódios. Mas, gente, eu acho normal. A gente sempre busca um ideal. Uma coisa que a gente não tem, né? A gente nunca tá satisfeito com o que tem. E eu tenho uma tendência muito grande de engordar. Tipo, eu tenho vários gordinhos na família. Eu também, quando era mais nova, era bem gordinha. Então, eu luto muito contra a balança. Porque, querendo ou não, eu trabalho com a minha imagem. Eu tenho que me sentir bem. Assim, eu me sinto bem quando eu tô mais magrinha. Nada contra. Não estou estimulando ninguém à magreza, tá? Porque eu já recebi esse tipo de comentário nos vídeos aqui. Por compartilhar dietas e tratamento com o neutrólogo e tudo mais. Só que eu não estou estimulando isso. Eu estou apenas compartilhando com vocês uma coisa que eu gosto mais em mim. Não é que ninguém tem que ser magro, esquelético, enfim. É isso. Qual dica para quem quer começar a ser blogueira? Bom, então eu tenho duas dicas se você quer começar a carreira de influenciador. A primeira delas é ter muito comprometimento. Porque isso é um trabalho. E é um trabalho, assim, sério. Tem muita dedicação, que dá muito trabalho e que não é tão glamuroso quanto parece. Então, assim, não se iludam com essas coisas que vocês veem nas redes sociais. De que é tudo maravilhoso, de que é uma vida incrível. Tem todo uma, sei lá, um trabalho por trás disso. E dá realmente muito trabalho. Então, é saber realmente que você quer isso. Que você tem algo para passar para as pessoas. Que você tem algum conteúdo para, sei lá, produzir. E fazer, de fato, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. A segunda dica que eu dou é ter um direcionamento. Porque, assim, é muito complicado. Eu vejo muitas pessoas que começam a fazer várias coisas sem ter, tipo, contexto. Sem saber o que está fazendo. Sem saber o que está falando. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente compartilha aqui. Com o que a gente fala. E também embasamento, sabe? Você não pode falar nada sem ter, sei lá, propriedade do que você está falando. Então, beleza, eu falo de make, eu falo de moda, eu falo de viagem. Mas, por exemplo, eu não falo de tecnologia, porque eu não entendo de tecnologia. Eu não falo de finanças, porque eu não entendo de finanças. Então, tem algumas coisas que eu não tenho embasamento para falar. Eu acho que você tem que ter propriedade para falar tudo que você for compartilhar na internet. O problema também não é, assim, ah, eu não nasci sabendo finanças. Eu não nasci sabendo maquiagem. Se você quer falar de maquiagem, então, legal, vai lá, estuda sobre maquiagem, pesquisa, faz. E aí, quando você tiver embasamento, você compartilha. Porque eu acho que sempre é ter muita responsabilidade com o conteúdo, sabe? Eu me preocupo muito com isso. Então, são as duas coisas principais. Você fala pouco sobre sua mãe. Vocês têm uma boa relação? Tem também uma outra pergunta que a menina perguntou assim. Ah, tipo, vi que vocês tiveram uma reconciliação, você e sua mãe. Conta mais sobre, fala mais sobre isso. Vou começar a série aí de perguntas polêmicas desse vídeo. E vou colocar aqui para vocês todas as perguntas relacionadas à minha mãe. Por que eu não moro com a minha mãe? Se a gente estava brigada, se a gente não estava... Enfim. Gente, eu vou ser bem, assim, breve em relação a esses assuntos mais polêmicos. Porque eu não me sinto no direito de compartilhar coisas que envolvem outras pessoas que não são públicas. Então, eu acho que a gente tem que deixar na intimidade o que é para ser íntimo. E, realmente, eu não falo muito sobre minha mãe. Não mostro muito ela aqui. Porque ela é uma pessoa mais reservada. E porque eu acho que tudo tem o seu momento. Eu decidi morar com os meus avós, porque eu já tinha uma relação muito forte com a minha avó por parte de pai. E sempre tive meu quarto, sempre dormi muito aqui, fiquei muito aqui. Quando os meus pais se separaram, a gente teve alguns desentendimentos, tanto de um lado quanto do outro. E eu preferi ficar neutra e ficar na casa da minha avó. É que eu já tinha essa relação. Para vocês terem ideia, eu chamo minha avó de mãe. Então, tipo, ela é como se fosse a minha mãe mesmo. E sim, tive um afastamento com a minha mãe, mas não teve, tipo, uma reconciliação. Tipo, ah, demos o dedinho, ficamos de bem. Não, gente, eu acho que as coisas têm que ser naturais e acontecer naturalmente, sabe? Então, sim, a gente teve alguns desentendimentos. E o tempo fez o seu papel de colocar as coisas cada uma no seu lugar. E hoje, a gente voltou a conviver. Normalmente, sem, tipo, conversar sobre, sem discutir sobre. Porque tem coisas que não têm que ser faladas. Enfim, comecei a conviver novamente com a minha mãe faz pouco tempo. Eu me vi mais madura agora. E vi que eu estava perdendo alguns momentos que, tipo, não voltam. Então, acho que, enfim, foi isso. Aí, a gente voltou a... Sei lá, eu voltei a frequentar mais a casa dela. E ver mais a minha irmã. E ver mais ela. Enfim, é isso. Nada além disso. Mas tá tudo bem. Sempre esteve. Tudo bem. A próxima pergunta, assim, bem polêmica. E que eu tenho recebido muito, 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 muito mais do que sobre a minha mãe. É em relação à Nayara. Bom, quem acompanha o meu canal já há mais tempo. Viu muito a Nayara por aqui nos vlogs, nos vídeos falados. Enfim, eu não vou adentrar muito sobre esse assunto. Porque é exatamente o que eu falei da minha mãe. São pessoas que não são públicas. E eu não tenho direito de falar coisas aqui. De compartilhar. De, enfim... Não quero expor ninguém. A minha intimidade também eu exponho até certo ponto. E, realmente, nós não trabalhamos mais juntas. Mas, nada aconteceu, gente. Tá tudo bem. A amizade segue. A vida segue. Tá tudo bem. A gente não trabalha mais junto. Por isso que ela não aparece mais nos vídeos. Por isso que eu não gravo mais vídeos com ela. Normal, gente. Vida que segue. Como eu disse. Então, próximo assunto. Você poderia dar dicas de vestido de noiva para um casamento em um restaurante? Bom, eu acho muito complicado também dar dicas de noiva. Mas, tudo depende, assim, do seu estilo. Do seu corpo. Porque cada vestido fica bom em cada tipo de corpo. E também dá ocasião. Então, eu acho legal. Entra lá no meu Insta depois. É mamacastilho tudo junto. Na aba de noivas tem um gabaritinho de que modelo de vestido fica melhor para cada tipo de corpo. Então, lá você consegue se basear. E aí, eu acho que para um restaurante seria algo menos formal. Não precisa de tanta coisa. De um vestido tão exuberante. Então, poderia ser alguma coisa mais simples. Mais delicada. Não sei se você é romântica. Se você tem um estilo que puxa mais para isso. Mas, sempre trazendo um pouco da sua personalidade. Então, a gente sabe que a gente gosta, né? É difícil dar opinião, assim, quando a gente não conhece a pessoa e tal. Tenta se basear nisso. Tipo, vendo os vestidos que ficam melhor no seu tipo de corpo. Procurando referências mais leves. Mais fluidas. Um pouco mais românticas. Independente do estilo. É uma ocasião legal, assim, para você investir nisso. E arrasa. Qualquer dúvida, me manda lá no direct do Instagram. Bom, outra pergunta que eu recebo muito, 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 muito. É em relação ao meu cabelo. Se eu sigo na transição capilar e se eu fiz ou faço progressiva. Vou também falar abrangentemente. Abrangentemente, tá certo isso? Sei lá, vou falar numa forma geral. E coloco as perguntinhas aqui para vocês saberem o que me foi perguntado. Mas, sobre a transição capilar, sim, eu sigo com ela. Eu apenas... O que mudou do começo para agora é que eu aprendi a domar o meu cabelo. Aprendi a escovar ele e deixar ele mais lisinho. Mas, eu estou hoje frequentando um salão que eles são completamente contra a progressiva. Que é o Home. Que é o salão do Romeu Felipe. Um dos profissionais referência em cabelo loiro aí no Brasil. É cabelo loiro saudável. Então, eu já fiz muito o que eu quis, né? A vida inteira eu fiz progressiva. Hoje, eu vou ouvir a opinião de um profissional. Então, eu tenho tratado muito do cabelo. Feito muitos procedimentos para tratar. E menos química. Então, não. Eu não faço mais progressiva. Mas, eu queria muito poder fazer. Quem sabe um dia, quando o meu cabelo estiver mais saudável. Eles não me deem uma... Né? Como o Rafa lida com o seu trabalho? O fato de eu viajar bastante. De eu ter muitos compromissos. De ter uma agenda, assim, meio louca. O Rafa, ele é muito meu companheiro. Desde sempre, ele, assim, foi o cara que mais me apoiou nessa profissão. Na vida. Tipo, não teve mais que ele. E eu tenho, assim, fico muito feliz por isso. Porque é muito difícil quando você tem um parceiro. Que não é tão parceiro assim, né? Que não concorda com as coisas que você faz. Então, nesse quesito, ele é muito parceiro. Só que ele é de escorpião, né, gente? Escorpiniano? Escorpiano. Escorpiano. Ele é desse signo aí do capiroto. E, enfim. Ele é um cara ciumento. É um cara controlador. É um cara que quer saber tudo. Tipo, onde você tá. Que horas você chegou. Com quem. Enfim, ele é assim. Só que ele é muito contido. Eu sinto que ele se controla muito. E ele também deve ter a lua em algum signo aí. Bem susta. Tipo, libra. Porque ele é bem tranquilo. Bem tranquilo. Em questão, assim, de viagens. Cara, ele sempre me, tipo, impulsiona pra frente, sabe? Ele sempre fala. Vai, é uma oportunidade. É um trabalho. Também na agenda corrida, a mesma coisa. Ele só é meio chato com horários. Eu sou, assim, a pessoa mais atrasada do mundo. E ele é meio chato com isso. Não que eu esteja certa, tá, gente? Ele que tá. Mas dos compromissos, dos trabalhos, viagens. Ele sempre me apoia muito. Claro, quando eu viajo, eu fico muito tempo fora da saudade e tal. Mas é uma coisa saudável, né? Eu gosto. Como vai ser os preparativos pro seu casamento? Vai ter o Diário da Noiva? Vai compartilhar tudo sobre o casamento? Gente, sim. Vou compartilhar tudo. Tô pensando em fazer uma websérie. A mesma coisa que eu tô fazendo com o canal. Eu falo uma websérie, mas é uma coisa, assim, mais informal, né? Em forma de vlog. Trazendo conteúdo aqui no YouTube, lá no IGTV. No meu feed do Instagram também, que eu posto muita coisa. Então, me sigam lá. E, enfim, vai ter tudo. Eu comecei a ver as coisas do casamento agora. Então, eu penso em casar também. Tem muita gente perguntando quando eu penso em casar. Se eu já marquei datas, se eu vou casar na igreja, se eu vou casar no buffet, enfim. Eu ainda não sei. Eu tenho algumas ideias. E eu comecei a ver as coisas agora. Comecei na assessoria de casamento agora. Tem uma... Não tem uma data fixa. Mas eu imagino em 2020, no segundo semestre. Então, só pra vocês terem uma ideia. Ah, e tá um pouco cedo ainda pra começar a compartilhar. Mas no Diário da Noiva vai ter muito conteúdo. Inclusive, eu vou explorar um pouco disso de vestido de noiva. O que ficar melhor pra o quê. Não que isso seja uma regra, tá, gente? Isso é só uma coisa pra você se basear. Mas se você quiser uma coisa que falam que não combina com o seu corpo. Tipo, whatever. E eu vou compartilhar várias coisas desse estilo. E também o que eu estou fazendo no momento pro meu casamento. Os planos, os preparativos. Tudo. Inclusive, do apartamento eu tô fazendo também uma série bem legal de vídeos. Então, acompanha aí. Tem muita coisa. Tá só assim no comecinho. Tá só no comecinho. Tem muita coisa pra acontecer. Qual marca de luxo você mais gosta? E qual é a mais barata? Na sua cabeça, né? Porque é muito relativo isso de barata ou caro. A marca que eu mais gosto, assim, eu acho que é Fendi. Que eu acho que eles têm uma identidade, um DNA muito bacana. Eles conseguem trazer uma coisa mais cool. Mais divertida. Mais estilosa. Fashion. E uma coisa clássica. Mais, entendeu? Tradicional da marca. Tipo, uma coisa mais séria. Mais elegante. Então, ele abranja... A marca abranja aí muitos estilos. E eu sou uma mulher de muitos estilos. Hoje eu tô clássica. Amanhã eu tô esportiva. No outro dia eu tô mais cool. E eu gosto dessa versatilidade na marca. Só que assim, é uma marca que é cara. Você não consegue comprar uma bolsa por menos de 7 mil reais, por exemplo. A Gucci, no caso, pra mim é uma marca mais acessível. Digamos. Não digo que é barata. Porque também é uma marca cara. Porém, tipo, por exemplo. Uma bolsa você consegue comprar com... A partir de 3 mil e pouco. Que é uma bolsa já cara. Porém, dentro do hall de marcas e grifes caras, é um pouco mais acessível. Então, eu acho que das que eu gosto, a Gucci é a que tem um valor mais acessível. Qual a sua base favorita do momento? Gente, tá repetitivo isso. Mas eu vou falar ela de novo. Porque não tem como eu falar de outra base. Faz dois anos que eu tô usando a mesma base. Praticamente todos os dias. Às vezes eu alterno, misturo uma ou outra. Dependendo da ocasião também mudo. Mas 70%, 80% do tempo eu tô com essa base. Que é a Forever Undercover, da Dior. Eu uso a cor 025. Então, eu vou deixar também o link dela aqui pra vocês. No box de informação. Pra vocês entrarem no site da Seporra. Comprarem e tudo mais. É uma base maravilhosa. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha dela. Falando mais detalhes sobre a base e tudo mais. Tudo que ela faz. Mas ela, assim, num resumão. Ela tem uma cobertura maravilhosa. Tipo, legal. Dá pra você fazer uma pele impecável. Sem muito produto. Ela também não é uma base muito grossa. Então, ela é na medida, sabe? Ela tem um acabamento bonito. Deixa a pele mate, porém luminosa. Nossa, é assim. É melhor. É melhor. Sério. Invistam nessa base porque vale muito a pena. Quantos quilos você emagreceu? Gente, é meio complicado falar disso. Porque, tipo, eu não lembro ao certo de peso. Mas eu lembro de composição corporal. Então, eu vou tentar explicar pra vocês a diferença. É, por exemplo, um quilo de gordura e um quilo de músculo tem proporções muito diferentes. Tipo, a gordura tem uma proporção assim e o músculo tem uma proporção assim. Então, na hora de fazer a composição corporal, quando você tem mais músculo do que gordura, consequentemente você parece mais magra. Mesmo que o seu peso seja, sei lá, 60 a vida inteira. Você tem 60 quilos hoje. E daqui um ano, depois de tratamento e treinos e tudo mais, você continua com 60 quilos, só que mais magra, é porque sua composição corporal mudou. E eu, nessa questão de composição corporal, eu perdi quase 12, 13% de gordura. Que equivale a uns 6 quilos, 7 quilos de gordura. É muita coisa. Então, eu dei uma murchada muito boa. Na balança, eu tô praticamente igual. Eu continuo com 58 quilos ou 1,60m. 1,58m, né? Mas eu acho muito interessante a gente começar a perder essa coisa de ai, quantos quilos dá balança? Porque a gente vê na roupa, a gente vê na foto. E às vezes na balança, continua igual. Então, é muito legal você fazer um acompanhamento pra entender melhor isso. Você já sabe qual é a sua próxima viagem? Sim, eu vou no mês que vem, em julho, pra San Martín de Los Andes, na Argentina. Eu vou fazer esqui. Eu não esquio muito bem, mas vai ser uma viagem ótima pra aprender. Vai ser muito aprendizado, entendeu? E aí, eu vou compartilhar com vocês como é que vai ser. Eu esquiei só uma vez e tipo, eu sei esquiar, mas eu não sei frear direito. É foda. Mas vai ser legal. Vai ser engraçado. Próxima pergunta. Nessa fase de gastos, como vocês controlam? Tipo, questão de viagem, reforma do apartamento e tudo mais. Bom, isso é muito importante de falar. Eu sou uma pessoa complicada com o financeiro, porque eu sou completamente atrapalhada. Eu sou na vida atrapalhada. Então, com o financeiro não é diferente. Por isso, eu preciso de uma planilha financeira. Eu preciso que atualize e alimente essa planilha. Então, tem lá. Eu tenho que ter, no mínimo, as minhas contas fixas do mês. E dar baixa em todas elas e estar sempre controlando isso na planilha. O que a gente está fazendo? A gente está controlando gastos extras. Tipo, ah, eu não estou mais comprando bolsa, sapato, roupa. Coisas assim que eu não preciso. Tipo, só estou fazendo realmente o essencial. A mesma coisa o Rafa. Nas restrições de viagem, também eu dei uma reduzida. Eu só estou indo viajar quando algum cliente me leva para fazer alguma coleção ou algum trabalho. Eu não estou mais fazendo viagem sozinha para fotografar e fazer, enfim. Eu dei essa reduzida também, mesmo porque não só financeiramente, mas em questão de tempo. Eu tenho que estar em São Paulo para resolver muitas coisas. Isso é muito essencial, sabe? Uma planilha, você saber o que é essencial. Você cortar aquilo que está demais. E aí, essa parte que está demais, você investe na coisa que você... Que é prioridade para você no momento. No caso, o que era demais que eu gastava com outras coisas. Eu estou investindo no apartamento, depois no casamento e por aí vai. Já pensou em ser atriz? Não, nunca. Eu sou super tímida. Faz um vídeo com o Rafa de como ele planejou o seu pedido de noivado. Isso seria uma ótima. Rafa, vamos fazer um vídeo contando. Aliás, eu não contei como foi o pedido de noivado, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Se ele não fizer comigo, eu vou fazer sozinho, mas eu vou tentar que ele faça. Mas quem não viu, no meu último vlog da Índia, que foi onde eu fui pedido em casamento, tem o... Inclusive, estou sem meus anéis. Tem o pedido de noivado. Então, eu vou deixar também aqui no bloco de informação para vocês. Vocês entrem lá para ver o meu pedido de noivado e tudo mais. Em breve, eu falo sobre. Você já fez algum procedimento no rosto para afinar, tipo, a harmonização facial? Bom, eu nunca fiz harmonização facial. Eu tenho alguns procedimentos que eu faço no rosto para dar essa afinada, dar, tipo, uma melhoradinha e tal, mas não é uma harmonização facial, porque, vejam bem, harmonização facial, tipo, trata do rosto todo. Eu faço em dois locais específicos. Então, não foi feito um estudo sobre o meu rosto de o que precisa melhorar, onde. Tipo, sei lá, o nariz, o queixo, o maxilar, essas coisas. Eu faço hoje preenchimento de ácido hialurônico. Ácido hialurônico? Eu acho que é. Preenchimento no malar, que é essa parte aqui, ó. Então, eu preencho aqui para a parte da bochecha parecer menor. Isso é ótimo, é uma coisa boa de se falar aqui, porque você evita de fazer bichectomia para deixar aqui mais fino, que a bichectomia já falaram muito que, com o passar dos anos, causa flacidez e tudo mais. Então, é um procedimento legal para você evitar outro que pode causar um problema futuro. Mas, eu não faço no maxilar, que é aqui. Só faço no malar e bem delicado. Quem faz em mim é a doutora Gabi Fanueli. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Ela é ótima, porque ela é super delicada e, assim, muito precisa. Ela coloca exatamente aquilo que você necessita. Nada mais, nada menos. Às vezes, a gente até fala, ai, põe um pouquinho mais aqui, põe um pouquinho mais lá, porque ela é muito delicada em relação a isso. E eu também tenho um pouquinho de preenchimento nos lábios, que é mesmo para deixar harmônico, um pouquinho mais grossos os lábios, mas nada, assim, exorbitante. E deixou mais harmônico a questão aqui do arco do cupido e tudo mais. E também faço um pouquinho de Botox, né, para prevenção de linhas, porque eu tenho muitas, sou muito expressiva. Então, é isso que eu faço no rosto. Bom, gente, essas foram as perguntas que vocês me mandaram, quer dizer, algumas delas. Eu tentei responder as principais e as mais legais. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês de algumas coisas. Também, tipo, compartilhado outras que vocês queriam saber sobre mim. E eu acho legal esses vídeos para a gente poder se conhecer melhor. Então, se você gostou, não esquece de curtir. Deixe seu comentário também com outras perguntas que eu não respondi e tudo mais. Vídeos que vocês querem ver, enfim. Deixem seus comentários aqui para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração e até mais. Tchau! Você passar conteúdo, conteúdo de qualidade. Puta que pariu, velho. Influência... Mano, não... Como assim? Bem boa. Vou começar de novo. Foda. Tudo bom?